Você aí que tá estudando, cara, é o melhor jeito de você aprender. Aprenda uma coisa e tente passar aquela coisa pra frente. Grave um, liga o seu, todo mundo tem celular hoje. Grave um vídeo no celular, não importa, você não precisa postar, não precisa fazer nada. Mas você grava ali, você falando, se você conseguiu transmitir aquilo, você aprendeu. É isso, né? É isso que... Não, e uma dica boa com duas vezes é, cara, tente explicar pra si mesmo. Isso. Não precisa nem falar pra alguém, tente explicar pra si mesmo, porque tem muitas vezes, cara, e isso o aluno não tem maturidade, mas às vezes o aluno não consegue nem se convencer daquilo que ele estudou. Cara, argumente e justifique pra si mesmo esse negócio. Se o cara tentar, ele vai ficar perdido, vai falar, caramba, não entendi não, tá cheio de buraco no raciocínio aqui, que se ele tentar construir essa argumentação, ele percebe que ele não consegue. Então esse é um bom exercício. E aí E aí E aí Obrigado.